E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. Dessa vez me acompanhando, Daniel Fontana, o outro editor de Formiga Elétrica, e o nosso colaborador da Cidade Maravilhosa, Claudio Siqueira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um clássico da década de 80 dirigido pelo John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo é um filme de 82 dirigido pelo John Carpenter. Ele é uma adaptação de um conto do John Carpenter Jr., e esse conto é o Who Goes There? Em uma tradução livre poderia ser Quem Está Ali, né? Publicado em 1938, na Astounding Stories, né? Isso, Astounding Stories. E é importante citar o John Campbell, porque ele foi editor da... Ele estava na Astounding Stories, daí ele fundou a Astounding Science Fiction, e editou autores como Asimov e tal. Então ele é uma presença muito importante na literatura de ficção científica. Da Era de Ouro, né? Da Era de Ouro, da ficção científica, exatamente. E o conto, na verdade, ele é o que acontece meio que, entre aspas, né? Antes do filme, né? Porque tem a nave que cai e no conto é uma expedição que encontra essa nave e resgata o corpo original do alienígena, né? E já aqui no Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, teve uma expedição antes, e a gente está vendo um segundo posto científico, né? Que vai ver o que aconteceu nesse primeiro. E só lembrando, teve já uma adaptação em 51, que é o Monstro do Ártico, né? No original é The Thing from Another World, né? Exato. E só antes da gente entrar no filme, eu tenho um desgosto com todas as traduções possíveis, porque quando você coloca Who Goes There, quem está ali, é legal porque não fala só do alienígena, mas de todo mundo ali... Quem está ali, né? Exato, quem é o cara. Você não sabe se é o cara de verdade, seu amigo e tal, ou se é o alienígena. E daí quando pega a coisa do Outro Mundo ou o Enigma de Outro Mundo, você está se referindo só ao alienígena específico, né? Você falou que ele teve mais uma versão em 51, que é o Monstro do Ártico, um filme dirigido oficialmente pelo Christian Niebu, só que a gente sabe que o Howard Hawks esteve lá, mas não foi acreditado originalmente, mas hoje todo mundo aceita como um filme do Howard Hawks. Só que, na verdade, o Enigma de Outro Mundo, ele é a quarta adaptação do Who Goes There. Então a gente tem em 51 esse filme do Howard Hawks, a gente tem depois em 72 o Expresso do Horror, com o Peter Cushing e o Christopher Lee. Em 76 a gente tem o Who Goes There nos quadrinhos, pelo Arnold Drake e o Jack Abel, na Star String nº 1. E a gente chega em 82, é realmente a versão mais fiel do conto, né? Com o roteiro do Bill Lancaster, que não fez absolutamente mais nada de relevante na carreira, né? Cara, você falou do nome, eu pensei muito no... Eu vi esse filme que fez parte da minha infância, acho da infância de vocês também. E aí no Brasil já rolava uma coisa, aquele do iogurte toscão da SBT, que era The Stuff. E o The Sing virou o Enigma de Outro Mundo. Quando tu me falou do de 51, The Sing for Another World, aí eu entendi, eles blendaram os dois nomes para criar esse aí. Exato. E tem muito do Lovecraft também. Eu vim para cá, para São Paulo, lendo Nas Montanhas da Loucura, eu acho que ele pescou, bebeu um pouco dessa fonte também. Tem essa época da ficção científica, tinha muita mescla da ficção científica com horror, né? Então, isso aí vem desde a literatura pulpe, né? Só que daí depois, com o próprio John Campbell, ele criou aquele conceito de... Se a gente vai falar de ciência, vamos usar cientistas. E os cientistas vão agir como cientistas e não como aventureiros, como era antes, né? E tinha muita expedição no Ártico acontecendo, né? Daí o pessoal, poxa, o que será que tem? Igual como era a antiga África, né? A China de Marco Polo, né? Tudo um negócio do desconhecido. O Ártico virou... Virou também essa... Fez parte, né? Dessa mitologia da ficção científica no início. E, realmente, Nas Montanhas da Loucura, aquela expedição no Ártico, tem muita semelhança, né? Os corpos destroçados, o que aconteceu... Só fechando essa questão do conto, né? Você falou que bebeu um pouco de Lovecraft, né? Só que as datas, na verdade, elas estão meio simultâneas, né? Então, acho que é uma coisa que permeava a literatura da época, né? E não simplesmente uma coisa de um autor se inspirar em outro, né? Sim, mas eu acho que, assim, o Lovecraft mesmo, ele não teve... Eu acho que ele não concebeu o que iam fazer com a obra dele, né? Hoje em dia, você tem a estética Lovecraftiana, aqueles monstros transmorfos e tal. E ele conseguiu ilustrar bem isso, tanto que se criou uma estética de tal forma que tem, hoje em dia, o Dead Space, que é um game que são esses monstros, assim, meio Resident Evil, meio Hellraiser e bem Lovecraftiano. E, assim, você disse que talvez não tenha bebido da fonte. Mas, cara, assim, aquilo criou uma estética mesmo, uma escola... Sim, sim. Totalmente original, que nem o próprio Lovecraft deve ter criado, né? Sim, sim. Eu vou passar nessa questão do monstro amorfo, extra-dimensional. Até o próprio Robert T. Howard, no Conan, tem muitas coisas no Conan que é muito Lovecraftiana. Ah, eles eram amigos, né? Eles correspondiam por cartas, né? Quando eu estudei roteiro, cara, meu professor de roteiro falou, cara, presta atenção na primeira cena do filme, que ela é a síntese, muitas vezes, do filme. Tem aquela navezinha, não sei o quê. Você bate de frente com uma geleira. Aquilo dá uma sensação de claustrofobia, de beco sem saída, tipo... Por mais que seja um plano aberto, né? Fudeu, você tá ali, e aí com aquela linha de baixo, tom-dom. E aí? Sim. Tom-dom, e fica ali. Tom-dom, e vem aquele cachorro, um husky siberiano lindo, né, cara? Vindo correndo, e o maluco atrás, pá! Pá! E a galera pensa, porra, por quê? Que o cara tá dando um tiro num cachorro lindo desse, e matam o cara. E ele tava com razão, ele queria impedir um contágio alienígena terrível, vindo daquele bicho ali, né, cara? Daquele cachorro lindíssimo. Quando a gente pega alguns filmes de terror, né, normalmente envelhece mal, né? Tirando alguns casos, vai exorcista, profecia, né? E o enigma de outro mundo é engraçado, porque assim, ele é muito gráfico, e normalmente quando é muito gráfico, envelhece, e esse não envelhece. Não envelhece. Não sei se é um gosto, assim. Não, não, realmente eu tenho a mesma ideia, cara. Não envelhece. Eu vejo, tipo, você vê lá o animatrônico e tal, e a gente tem um discernimento de boneco, boneco, mas ele não chega a ficar ridículo. Tipo, eu consigo ainda manter a tensão vendo o filme. Sim, sim. É porque também isso vem da sabedoria do John Carpenter, que testou stop motion pra esses monstrinhos. Aí ele falou, nossa, tá muito falso, cara. Então, deixa o animatrônico mesmo que... E a gente vê hoje, né, o filme sobreviveu, mas como o Blade Runner, que estreou no mesmo dia, né, ele também não foi bem recebido pelo público. Ele virou um clássico depois. É. Tem uma galera que fala, aí, é claro, a gente nunca vai saber, com certeza, porque não dá pra pesquisar com todo mundo na época, né? Mas tem muita gente que fala que o insucesso do Enigma de Outro Mundo na época foi por causa do ET. E a questão que agora eles estavam vendo a alienígena num sentido muito otimista, né? Já vinha vindo, né, desde contatos imediatos e tal, né, aquele negócio do alienígena maligno já... Já, já foi, é. E tanto que depois o Carpenter vai fazer o Starman. Sim. Exatamente. Mas o Enigma de Outro Mundo, também, eu acho que outro mérito enorme é que ele é muito bem dirigido. Sim. Muito bem dirigido. Então, e assim, não é nenhuma direção, ó, assim, o cara com coisas de câmera inovadoras, não. O cara fez a lição de casa, é. É um plano, quer dizer, geral entre aços, porque eles estão confinados ali naquela base, né? Mas é um plano que pega todo mundo, depois vai fechando, vai fechando e abre pra mostrar a reação daquilo que a câmera fechou, né? Então, cara, assim, isso é incrível. E outra coisa bacana é que, assim, qual é o problema quando uma maquiagem ou efeito especial envelhece? Quando quer passar algo, entre aspas, real. Agora, aqui, ele tem uma realidade, só que o que ele tá mostrando é uma coisa amorfa. Então, você não tem o discernimento do tipo, tá falso. Como você vai falar que tá falso se é uma coisa amorfa? Sim. E aquela coisa do bicho papão, né? Quem é? Tem um monstro e tem as pessoas. Mas, além, nós estamos unidos contra sei lá o que que tem ali. Ali, não. Um de nós é ele. Então, o principal inimigo não é o monstro em si, mas a desconfiança que aquelas pessoas vão ter um do outro. Segunda variedade do Philip K. Dick, né? Exatamente. Total. Tem outro fator também importante, que, assim, não é simplesmente um de nós é o alienígena. Tipo, pode ter mais que um. Porque o alienígena, ele não é uma entidade única, né? Ele é independente. Então, se cai uma gota de sangue, um lugar, essa gota de sangue é independente. E talvez você não saiba o que você é. Exato. Você pode estar contaminado sem saber. E isso faz com que o final seja incrível, né? Então, poxa, primeiro, você citou a cena inicial, né? Do cachorro e tal, e tem a mudança de perspectiva, né? Porque a gente sempre fica do lado do cachorro, né? Tirando o cujo, o cachorro assassina, a gente sempre tá do lado do cachorro. Então, aqui a gente já, opa, esse cara aí, o que que esse cara tá querendo matar o cachorro? Mudou a perspectiva. E daí, todo mundo, tanta gente que morreu, o teste que eles fazem do sangue, que é uma cena tensíssima, é engraçado, né? É uma das cenas mais tensas do filme e não tem efeito especial, né? Tipo, tem lá no finalzinho, quando o sangue reage, mas você fica tenso só na hora do... É. O que eu falei, até escrevi um artigo pro Formiga, falando do Giodai, que era uma representação interessante de alienígena, porque ele não tinha nenhuma forma específica de molusco, inseto e tal. E essa criatura, que não tem nem nome, né? Não tem um nome pro decim, ele é uma ameba, um organismo, um micro-organismo, só que grande. Então, ele tem pseudópodos, essa cena, pensa aí, de queimar, ele fagocita o outro. É, exato. Cara, a transformação do cachorro, que os lábios abrem e vira ele, aquilo é demais, cara. E também é uma coisa muito bacana, você falou do Lovecraft, isso é total Lovecraftiano, né? Até o próprio conto, né? Porque no conto Who Goes There, quando eles percebem as coisas que estão acontecendo, eles se referem ao alienígena como a coisa, né? Tipo... Aquilo. Aquilo, exato. Igual o próprio Stephen King bebe disso, Stephen King, ele tem o Lovecraft como o ídolo, né? Ele fala isso, ele fala, meu, Lovecraft permeia várias obras minhas, inclusive o It, né? A coisa, que é, como você não consegue descrever aquilo, porque por mais que a coisa tenha uma forma de palhaço, é uma forma que permeia a maior parte do livro, só que a forma dele não é um palhaço, né? Ele é uma coisa... Aí, ó. Ele é uma coisa, ele não dá. Ele é It, ele é aquilo, ele. E o Lovecraft fala do inominável, né? Unnameable. E aí, palmas pro trabalho do Rob Bottin, né? Pra botar isso... Concebível. É, traduzir isso pro visual. Dammit, child, torch it! Outro fator de tensão que eu acho muito forte no filme, e muito bacana, é que, por exemplo, lobisomem. Tem lá o cara, você sabe que ele vai virar lobisomem, e aquele é o formato específico. Agora aqui, você fala, ah, tá, o cachorro, ele vira um cachorro com uns tentáculos, alguma coisa assim. Só que também não é isso, tipo, quando o cara corta a cabeça do outro, do nada a cabeça suja em pernas e vira uma aranha. Então, assim, você não sabe, realmente, você não sabe o que pode acontecer. Uma coisa que eu não gosto nesse filme, que também foi a crítica que eu fiz ao Predador do John McTiernan, o primeiro, é a primeira cena da nave chegando. Eu acho que não precisava. Desnecessário, né? É, desnecessário, porque a partir do momento... Assim, primeiro eu acho que aumentaria a tensão, porque apareceu a nave ali na primeira cena, opa, você já sabe que é alienígena. Imagina aí só se o filme começasse lá no gelo, o cachorro, você não sabe nada do cachorro tal, e daí você tem que esperar, sei lá, 20 minutos de filme, pra eles chegarem na outra base e verem lá as coisas da nave. Então, você só iria saber que é alienígena depois, né? Mas eu acho que... Eu poderia ficar o filme inteiro sem saber de onde vem aquilo. É, exatamente. Será que é alienígena mesmo? Será que não? Exato. Vamos pelo mais simples, tá? Quanto mais dinheiro, menos controle você tem na produção. Isso sempre foi assim. Então, vamos falar que realmente, né? Isso aí só pode ter sido uma decisão do estúdio. E mais uma bola fora do nosso título em português, né? Porque vamos supor que não tivesse essa cena no começo, ainda assim o título nacional ia cantar a bola pra gente, né? Exatamente. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou sobre o clássico do John Carpenter dos anos 80, O Enigma de Outro Mundo. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal. Também temos Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Se você quiser mandar um e-mail com sugestões, esporros, elogios, pode mandar pro natela.com.br Não esqueça também de ouvir o nosso podcast, que vai ao ar todas as segundas-feiras. O link tá aqui na descrição do vídeo, junto com as redes sociais. Por hoje é só, pessoal. Daniel Fontana, Claudio Siqueira e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho